Olá, meu nome é Rita Brandão, eu trabalho na Fábrica de Cultura de São Bernardo do Campo, auxiliando no espaço co-working. O espaço co-working da fábrica é de uso coletivo, onde empreendedores, agentes culturais, usam do espaço para desenvolver seus projetos, suas ideias, criar parcerias, fazer uma rede de contatos, entre outras coisas. Bom, hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês um assunto que é a economia criativa. Bom, a economia criativa, ela é um processo de criação, produção, desenvolvimento, finalização ou entrega de um serviço, um produto, empreendimento, onde visa, onde tem base a criatividade e o capital intelectual, seja de um indivíduo, seja de um todo, um coletivo. Bom, a criatividade é quando nós temos novas ideias, nós pensamos fora da caixinha, criamos coisas novas que ainda nós não temos. E o capital intelectual é quando nós temos o conhecimento, informação, habilidades que nós usamos quando nós estamos trabalhando nessas ideias, nesses serviços, nós colocamos as nossas habilidades em prática. Bom, então isso é a economia criativa. E na economia criativa, o processo até a finalização tem muita importância do que apenas a entrega desse produto, a entrega desse serviço. Bom, e com a economia criativa a gente tem a geração de renda, a geração de empregos, a gente tem um impacto social, porque a gente tem uma inclusão e um desenvolvimento e necessariamente ele não precisa ser local, regional. Ele pode ser um desenvolvimento que vai atingir todo o país. E também, consequentemente, isso vai aumentar, acelerar a economia do país. Bom, agora eu vou falar um pouco, vou citar algumas áreas que estão incluídas na economia criativa, que é o audiovisual, a música, artes cênicas, arquitetura, publicidade, produção de softwares, games e muitas outras. Então, vale a pena você procurar saber se a sua área, o que você gosta de fazer, está incluído na economia criativa. De repente, se você tem alguma ideia que você queria colocar em prática, procure referências mundiais no seu país e até na sua região, procure o mercado de trabalho. De repente, você pode pegar algumas referências, ter novas ideias, tirar algumas dúvidas e é isso. E aí